E aí meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma ranqueadinha de Rainbow Six Siege Espero que vocês estejam empolgados, que eu tô, moleque, o bagulho tá louco, vambora Mano, sabe que eu tô voltando direto a jogar agora com o Sledge, véi? Tá gostosinho de jogar, tá gostosinho Vambora Temos aqui um café do Stoyevski, que é um mapa complicado, né? É um mapa grande, não é um mapa muito fácil Inclusive, eu gosto muito de ruxar nele com a Ashe ou com qualquer outro tipo de personagem nesse estilo Tanto que eu não consigo, na verdade, nem pensar um de spawn, né? Eles provavelmente vão colocar trem Se eles vão colocar trem, eu vou tentar subir e abrir o teto, né? É bomba, é bomba Então já vamos pegar o nosso drone e subir pela escadinha lateral Sobe no teto, abre o alçapão de lá de cima Posso pular lá e limpar Natal Limpando Natal, a gente prepara umas armadilhas Precisava entrar eu e mais um, pelo menos, para funcionar, né? Então vamos ver se funciona É trem, é aqui, né? É aqui mesmo, então beleza Deixei um drone natal Não tinha muita dúvida, vou colocar o meu Demorou, valeu Caralho Tem alguém natal Tem, tem natal, tem natal Vai ter respawn Ah, que agonia, eu não tô conseguindo subir essa câmera, velho Ok, ninguém natal mais Eu não sei que tenha deitado, mas eu não tô vendo Caralho, como eu odeio esses caras Beleza, se ferrou Pegou o dele Ele, mais atrapalha o time do que ajuda quando faz uma parada dessa aí Ele, mais atrapalha o tempo Ele, mais atrapalha o tempo Caralho, meu drone superior Beleza, meu time já fez grande parte do trampo já A gente vai chegar aqui Bater nessa janela, puxar o drone Ganhar, mano, eu não fiz nada Eu não fiz nada Beleza, eu que seja assim, filho Quero só ganhar, mano Olha esse rush, ó Eita, a xia tá como, filho? Inspiradíssima, não vou nem mexer na este não Deixa o leão aí carregar É bom ser carregado às vezes, né, mano? Porra, me deixa, velho Porra, armai ela pra mim, por favor Valeu, mano Carga ela Carga ela, né, velho? O maluco pediu, foi o cara que carregou Mano, respect, né, velho? Ah, tem que ter respeito pelo cara, né, mano O maluco carregou nós, eu vou ficar Não, 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 não Eu quero ir de ela, não, porra Tamo junto, filhão Vai aí, pega ela Dá um abraço Dá um beijo nela Pega ela, chuta ela Ama ela Cuida dela Cuida bem dela Vai ter uma música assim, velho? Tem uma música? Eu não lembro Mas tem Eu não tô conseguindo lembrar o ritmo Se eu lembrasse o ritmo, eu lembraria do resto da música Mas sem ritmo, filho Fica, fica difícil Tá, eu vou colocar um arame aqui Eu queria um arame na escada pra baixo também Mas vamos deixar aqui Tem dois arames aqui? Ah, tem dois Deixa eu pegar o meu então Meu amigo, galera Aqui tá se matando horrores pra matar o drone Por quê? Porque aqui eu impeço os caras de rushar dos dois lados E eu me preparo pra receber desarrombado, entendeu? E eu posso ficar, tipo, aqui, assim, ó Uh Ah, ali tá Ai, 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 moço Hum, eu não fortifiquei nada Então eu vou aproveitar e fortificar aqui na minha foto Porque pode ser uma surpresa desagradável Pensa, mano Tá aqui o spotzinho que eu vou pegar Vou até deitar Porque vai que um cara chega a vara nessa janela aí Que isso? Teve rush, mano? Teve Ah, não, o cara tenta pescar Caralho, mano O cara pegou minha ela pra tentar pescar Filha da puta Brincadeira, blu de leão Você é pica Carregou Tá, daqui eu consigo dar um cover legal, tá ligado? Só essa janela aqui é preocupante É o patinto, meu É o patinto E aí, patinto E aí, moleque Suave? Quando faz, sai o vídeo Sai vídeo não Tô só treinando aqui Ah, demorou Achei que você tava fazendo MD10 Xinguei o menino, né, velho? Tô brincando, Cris Tô gravando assim Sai, domingão Se tudo der certo Demorou Vou dar cara aqui não Não vale a pena não Inclusive vou ter numa parede que dá pra varar Não vale a pena ficar aqui também A gente vai dar a volta por aqui Deitei um bar, mano Hoje Tenho deitado e Hoje é Capitão Passar em cima de mim aqui Os dois em cima Os dois em cima Que linda Ô, moleque Eu não tô fazendo nada Deixa os caras carregar Tô de boa Vou emocionar sim, querido Os caras querem aparecer no vídeo, mano Eu quero mais é que apareçam, mano Boa Boa time Eu tô começando a voltar a minha mente, né Se você viu o meu vídeo Sabe que recentemente eu voltei de viagem Eu tô tempo sem jogar E eu falei, mano Dentro de mim existe um jogador de Rainbow Six Mas a minha mente está funcionando pro jogo Eu tô muito bugado E estar bugado Quando eu digo que eu tô bugado É porque eu Você sabe Não tá indo algumas coisas E é normal, né, mano Quando a gente fica um tempo sem jogar Às vezes a gente dá uma bugadinha mesmo Super natural Eu tô meio chutadão Na real o que eu tô problema É o que eu falo, mano Quando você fica muito tempo sem jogar Muito tempo sem pensar Você perde o raciocínio do jogo Então, que meia Agora tava óbvio Que aquele capitão ia aparecer ali Mas se eu já não tivesse apanhado Aqui umas duas, três partidinhas atrás Eu provavelmente teria botado o peito ali Esse tamanho assim Pra tomar bala, entendeu Então a gente tem que adaptar O nosso cérebro Pra jogar o Rainbow Six Resumidamente é isso O processo que estão passando agora Essa semaninha de readaptação O jogo vai fazer eu passar Espero que seja rápido Espero que não seja dolorido Espero que seja gostosinho Ih, mano, eu achei Daqui a uma semaninha Tá bom Pior que agora A próxima vez que eu vou viajar É só na... É, vai, vai A próxima vez que eu vou viajar É só no final do ano Vai ser mais uma semaninha A pleca é só quatro dias Não é menos tempo Mas, ainda assim É, de novo Esse processo De readaptação Os caras do Club Blood Estão carregando Tá lindo Tá maravilhoso Vamos embora Estamos concentrados Estamos focados Estamos No capricho Vamos embora Cuidado pra não ser pescado Patrícia Porque senão você vai desanimar do jogo Olha, olha, olha Janela aberta Demônio Tava ali que eu vi, velho Ele deu a cara que eu vi Mas eu não peguei, não Deu a cara É um Hulk Change Change Cai que arrombada Mano, dá a cara Filha da puta Coloquei esse no goxoto Só pegar esse arrombado Vai, dá pra usar uma entry Muito da hora, velho Mas eu precisava estar de Hulk De, de, de Buck Pra funcionar Vamos fazer o seguinte A gente consegue colocar uma pressão aqui por cima Isso, é isso que eu ia falar pra fazer, velho Quero explodir Tem escada da alçapão que você estourou lá Demorou Balinhas Agora eu vou circular Vem aí, Patrícia Ah, puta Que sujo, velho Ah, que maluco podre, mano Olha Tava bugado no bagulho Ele voando, velho Meu amigo E esse smoke Deu certo ainda Holy É freezer, né, mano Ah, atrás da bomba Olha esse maluco de novo, velho Caralho, que maluco nojento, mano Olha Caralho, mano Nossa, que maluco nojento, velho Joga bem Não é nojento pra jogar bem Ah, deixa eu me concentrar Ah, deixa eu me concentrar Ah, deixa eu me concentrar Então eu vou me concentrar Concentra as bombas Então vamos cobrir ele Cobrir vinho, beleza Beleza mano, tranquilo Os caras vêm dali e quebram o negócio pra cá Eu vou ficar aqui esperando, por quê? Porque se quebrar aqui eu quero destruir o maluco ali antes de qualquer coisa Tipo, ele vai quebrar, ele vai explodir o negócio E eu vou matar ele Se eu ouvir o barulho do cara armando eu vou explodir essa porra Tem Ash roxando? Tem Ash roxando em algum lugar Estourou aqui do meu lado Banheiro Janela do banheiro quebraram Cuidado com a rotação, devem estar marcando Claro, banheiro Deitei um aqui no teto Jogar uma C4, levei ele e mais um Boa, detei um aqui no teto Boa, deteim Boa, deteim Boa, deteim Boa, deteim Boa, deteim Boa, deteim Se você permanecer nessa zona, você será detectado por hospitais. Vou te machucar, vou tentar chegar no docks. Reloadado! Janela da. Entrou. Entrou pela janela da. Tem escada e... Mal. Nossa, cara, do nada ficaram muito chatos lá, velho. Tava easy a partida de repente. Olha, exatamente onde eu tava. Que raiva, velho. Foi barulho. 2x2, mano. Mas a partida tá boa, não tá ruim, não. Deixa o cara lá pegar. Acho que ele brilha. O... O romer dos caras enchendo muito saco, mano. Tá foda. Tá difícil a partida. Tá um nível bacana. Mas é assim que a gente gosta, velho. A gente gosta de partida equilibrada, mano. Joga de partida que o bagulho flui. Ali o cara atrás do bombe foi muito azar, velho A gente não espera, né, que os caras vão entrar pelas... Ah, o maluco se escondeu onde eu tava... Cinco segundos para inserção. O defensor está agora securado. Você encontrou uma bomba. Faça seu caminho para a sua localização e encontrou a bomba. Vamos lá! Vamos lá! Boa! Linda! Está tudo marotano. Reloading! Passando para o Pegas. Estou! Eu estou aqui no forma de agüiu. Ele entrou para um respondimento. Estou aqui noém. Skat, cabelo. Comigo em cima. Com Wardle! Com um tiro. Com um tiro. Com um tiro. Com um tiro. Com 100% Parabéns Partida, hein, manos Que partida, hein, manos Tensa demais, velho Meu time tá jogando muito, velho Mas tá jogando muito Eu não tô jogando mal, não Também tô com 5 kills Tá indo, velho Tá indo Vambora Concentração, foco Frostinha da surpresa, né Ninguém espera uma frost A essa altura do campeonato Mas onde eu vou colocar? Os caras atacam por um lugar bizarro Tem Valk, tem Pulse Ah, mano, eu tenho uma chance De dar uma boa segurada No bar com a Frostinha Os caras são chatos pela janela A gente tem os dois objetivos Dentro da mesma sala Então eles precisam entrar aqui Não tem muita opção Uma trap aqui atrás do bar Pode ser uma boa Desse ladinho Algum lado eles vão ter que entrar, mano Se não por aí eles vão pular por aqui Não por aí eles vão entrar por aqui, velho Todos os lados estão cobertos Com traps, beleza Aqui de passagem Eu vou colocar um escudinho Pra pentelhar um pouco mais Dá pra ver da Clara Boys Que é um saco Mas ali a gente tampa Aqui a gente tampa O freezer tá fechado Vou fechar uma das paredes aqui O cara caiu bem agora, velho Respporçando a monta E aí, zed? Boa Zed tá... Tetei ele Deidando... Tem bastante damage Down, 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 tão vindo Tá embaixo, embaixo, cozinha Ribane Ash Deitaram o Zed pra levantar Tem Biriba, Legion? Não, eu já usei o nosso topão De boa Abaixem os toxins Ash Clarabaya Sledge Ash Clarabaya Estão quebrando arame novinho Que sorte do caralho, velho Que sorte do caralho, velho Tá assim mal, Pati Tá assim mal, Pati E aí 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 Caiu bom foi fácil não foi carregadíssimo carregadíssimo ou mais emana mas foi boa partida espero que tenham gostado assim deixe seu like embora que é bom ser carregado time é bom estamos juntos meus queridos